Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Se não bastasse essa semana apertada que nós teremos no mercado cripto, acordamos com a notícia de que a SEC, mais um órgão americano, acabam de proibir a emissão de BUSD e isso pode sim impactar em todo o mercado. É isso que a gente vai ver. De imediato, primeira dica do vídeo. Hoje tem dica do vídeo. Pega os seus BUSD, transforma em OSDT e, se possível, tire seus ativos aí da Binds, porque não sabemos o que vai estar acontecendo, se ela vai ser interposta em alguma coisa, se vai ser colocado algum bloqueio. Sabemos que a emissão dos BUSDs vão ter que ser parados, porque é urgente. A SEC vai processar a Pax pela emissão do BUSD da Binds. Lembrando que a Binds não emite seus BUSDs. Até então era um modelo bem sustentável, porém agora, com essas ações da SEC em cima da Pax, traz problemas sérios para o BUSD que vão parar de ser emitidos e a Pax em nota oficial diz que só vai dar suporte durante um ano ao BUSD. Ou seja, até 2024. Depois daí não sabemos o que o CZ vai estar referindo, como ele vai querer tratar a stablecoin dele. O aviso refere-se ao BUSD, que está sendo vista pela SEC como título não registrado. Sabemos que a SEC está pegando no pé do mercado cripto. Começou com a Ripple, não conseguiu. Ótimo resultado com a Ripple. Parece que a Ripple vai ganhar o processo. Foi para a Kraken falando sobre os sci-fis, os stakes centralizados que não poderiam ser feitos, fazendo o mercado se abalar. E agora que o Bitcoin estava ensaiando uma alta, a SEC aparece novamente trazendo medo para o mercado. Mas tem pontos interessantes aí, pessoal, que a gente tem que parar para refletir. pontos onde a Binance foi o pivô do rompimento e de derrubar a FTX. Ou seja, tinham políticos envolvidos e os políticos ficaram sem a graninha deles, recebiam todos os meses da FTX. Com isso, uma caça implacável rumo a Binance iniciou. Então, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, que é denominada SEC, informou o emissor de stablecoins da Paxos Trust, planeja processar a empresa por violação às leis de proteção ao investidor em relação à Binance e a emissão dos BUSD. A SEC emitiu um Well's Notes Off to Paxos, que é o tipo de notificação para a empresa que é acusada de se defender. Uma carta que o regulador usa para informar a empresa sobre ações planejadas de fiscalização. O aviso alega que a Binance BUSD é um título não registrado de acordo com as pessoas. Mas prestem bem atenção que a Kraken, para sair do problema com os stakes, a gente vai ver ali embaixo, foi obrigada a pagar um valor de 30 milhões de dólares, se não estou enganado, para se safar das acusações. O que eu noto aqui? Que a SEC está perdendo o caminho da regulamentação. Ou seja, pode ser que a Binance responda, gere um estresse e no final pague uma multa para encher o bolso deles para devolver a grana que eles não estão recebendo. Depois de um Well's Notes é recebido, o acusado tem 30 dias para responder a ele por meio de um resumo legal, conhecido como Well's Submissile, que inclui argumentos para provar por que as acusações não devem ser feitas contra possíveis réus. A Paxos é proprietária da emissão do BUSD, então ela é responsável por fazer o gerenciamento, as provas de reservas, todas elas. Tem exatos 16 bilhões, imagina 16 bilhões sendo afetados no mercado cripto, na terceira maior stablecoin que nós temos. Uma stablecoin que é garantida pelo dólar americano, que existe desde que a empresa fechou uma parceria com esse exchange de quilo e moedas Binance, em setembro de 2019. Hoje ela é a terceira maior stablecoin com valor de mercado de 16 bilhões. A Paxos também é criadora da stable Paxos Dollar, o SDP, que pode também ser vislumbrada como não regulada, ou seja, trazer problemas e logo em seguida iniciamos uma busca onde verificamos que a SEC pode estar atacando todas as stablecoins, o SDC da Coinbase, o SDT provando lastro. Ou seja, ela ainda achou um meio de desestabilizar o mercado financeiro porque ela não consegue afetar as blockchains. Então ela vai entrar com uma regulação pesada sobre as stablecoins, coisa que já era esperada. Mais recente ação da SEC em sua aparente repressão em empresas relacionadas à criptomoedas. Nesse contexto, a EVE deu uma pancada, deu uma subida bem forte. Por quê? A EVE tem um sistema que emite as DAIs. Então podemos ver a DAI ganhando mais volume de mercado e a EVE logo em seguida. Ou seja, a SEC quer que eles entrem na lei, quer que eles regulamentem tudo. Então a SEC enfrentou críticas do seu próprio pessoal por abrir uma ação contra a Kraken que foi isso referente aos stakes, que ela disse que eles não poderiam estar utilizando os stakes e fornecendo esse serviço. A conduta da SEC não é uma maneira eficiente ou justa de regulamentada criticando a sua própria agência por encerrar um programa que serviu bem às pessoas. Ou seja, notamos um racha, uma quebra dentro da SEC onde muitos dos membros da SEC acabam indo contra as ações da SEC, por exemplo, contra a Kraken. Outro ponto interessante aqui, pessoal, é que a Paxos teria se ordenado em ter a permissão da BUSD, que foi confirmada nessa matéria de hoje de três horas atrás. Então mandou parar de emitir o BUSD, o departamento. Outro departamento, lá nós estávamos falando da SEC e agora aqui nós já estamos falando da NIDFC, ordenou que a empresa blockchain, Paxos 3, entorrompa a emoção da stablecoin, trazendo medo para o mercado. E o CZ já foi ao Twitter, ele trouxe ideias de criar uma stablecoin que não seja pareada ao USD, o que é bem atípico porque o princípio das stablecoins é serem pareadas ao dólar, ou seja, ao USD, para ter aquele laço. Logo após a Comissão de Valores Imobiliários da SEC, que a gente viu, emitiu o alerta dual para a Paxos. Foi o solicitado que parasse. O NIDFC teria pedido a Paxos que pare de emitir também o token budget. Então tem dois órgãos fortes regulamentados segurando a emissão do BUSD. A Paxos continuará gerenciando os seus gastos produtos de acordo com o comunicado da Binance durante um ano. A ação regulatória contra a terceira maior stablecoin por capitalização do mercado se iniciou. A SEC declarou com o serviço de stake de criptomédia da CAC e tinha aquele problema que eu avisei para vocês, porque assim como a GDRP foi considerada em valores imobiliários, a SEC está caçando motivos para segurar a evolução do mercado cripto. Se o investimento é baseado em uma expectativa de lucros por meio dos esforços de alguém que não seja um investidor, o produto em questão é considerado um valor imobiliário. Nesse contexto, a BNB vem sentindo a pancada. A pancada veio forte aqui na BNB. Foi mais de 6% de queda, perdendo o canal que ela estava fazendo. Então indicamos aqui, ou no momento da gravação, 8,37% de quedas. Mas das criptos do mercado, a BNB é a que vem mais sofrendo diretamente com essas ações regulatórias desde os topos dos problemas anteriores. O que nós temos aqui? A BNB provavelmente perdeu os fundos, tá bom pessoal? Temos que tomar cuidado. Ela pode voltar nos 241 dólares com certeza. Caso ela perca essa média aqui de 100 no diário, vai abrir um pivô de baixo para buscar os 241. Eu devo abrir um shortzinho nela aqui, porque se a gente traçar aqui, eu vou traçar para vocês verem. São pontos bem importantes que ela não poderia ter perdido. Ela não poderia, não pode perder esse suporte aqui. Esse suporte aqui é bem importante para a BNB. Então aqui não é short, não é long. Aqui a gente aguardar a movimentação do preço para entender se ela vai perder esse suporte. Quando olhamos no semanal, a situação da Binance está bem feia. Não pode estar perdendo esse suporte de 286 dólares e posteriormente esse suporte aqui. Se a Binance perdeu o suporte, se a BNB perdeu o suporte de 241 dólares, pode acontecer um stop coletivo aqui vindo buscar esse fundo aqui que é o mais perigoso. Ah Mauri, 45 dólares não é possível. Sim pessoal, é possível. Lembre dos cenários da FTX e do que aconteceu. Pode ser uma queda tão agressiva assim como essa? Não, ela pode vir buscar aqui os 200 dólares, 136 dólares. É possível porque não temos resistência, porque a BNB subiu muito forte nos outros ciclos e agora ela vem pagando esse preço, onde instaurou uma tendência de baixa aqui desde novembro, quando bateu 697 dólares, tentou se recuperar aqui nos 412, porém as notícias não deixam. Notem que esse suporte aqui superior é a resistência mais forte hoje da BNB quando falamos em alta. Não tem como falar em alta, tá bom pessoal? O que eu espero no contexto que nós estamos e nas regulamentações, movimentações do mercado, juros saindo, mudança dos modelos econômicos para cálculo da inflação, eu acredito que a BNB venha buscar os 244 dólares no futuro próximo aí. Se você for um cara muito arrojado e quer arriscar uma queda, um short aqui na BNB a partir de hoje, claro, fazendo suas próprias avaliações, o stop estaria mais ou menos aqui em cima, 294 dólares buscando 240 dólares, que é possível sim. Vamos acompanhar as informações da SEC, da NIDFC, referente às regulamentações do BUSD. Para isso, solicito a você que se inscreva no canal, porque aqui trazemos informações relevantes para você ter uma visão e saber o que está acontecendo no mundo de criptomoedas e games, NFTs. Deixe seu like, compartilhe e venha fazer parte da nossa família. Beleza, galera? Nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Tchau.